Fala galerinha do YouTube, vamos para mais um vídeo Vamos fazer o bestiário, na verdade o charme points mais fácil da sua vida Não é tão fácil quanto ficar parado olhando pro teto Mas ainda assim, bem fácil São 130 pontos, se não me engano De charme que a gente vai conseguir em 3 ou 4 bichinhos, diamonds, cervantes Fulaninhos, cervantes A gente vai ter que limpar o chão aqui basicamente de uma cave Até a gente ficar muito cansado de limpar o chão É isso E aí é bom você fazer isso com coleguinha Não é bom fazer isso só solo não Porque vai demorar muito A gente fala high mission Yes, isso, é isso mesmo A gente pega esse carinha aqui Que a gente vai usar pra limpar o chão e as paredes Vamos com o humano notórios Fazer esse paranauê E aí depois que a gente limpar tudo A gente vai... O que? O que? Botei o hotkey errado O que? O que houve aqui? O que houve aqui? Atacando a avalanche Infinito Ah, desbuguei, desbuguei o bug Agora eu tô comendo Você bota na hotkey E fica comendo esses bagulho aqui infinito Não é infinito não, né? Porque tá vendo o mapa aqui? Todos esses negócios amarelos São esses cocôzinho de pato Aí você tem que comer esse cocôzinho de pato todo Vai começar a nascer os bichos Quando você terminar de comer É... Todos, né? E aí vão ser várias ondas Se não me engano são 20 ou 15 ondas Não é muita onda Você vai ficar doidão de tanto matar bicho Diamond Servante Pra você... É... Conseguir matar o boss que tem aqui Né? Você além de você conseguir o charme Points Você vai poder matar o Boss que dropa Mage's Cap É o Mad Mage, né? Que chama o boss É... Então... A gente vai ter Todo esse trabalho Pra dopar um item aí também Pra gente ter sorte Vamos lá, então Vou passar aqui pra parte Se a gente já estiver acabando o negócio Eita, chegou mais um, cara Que delícia Já começou a nascer os bichos Vamos ver aqui os bestiários Ó, é Golden Servante Os Diamond ficam pra cá É, os Diamond ficam pra cá Então nascer daqui a pouco Nascer daqui a pouco Vamos... My Pirates aqui Vai nascer outra wave Aham É, tem que matar tudo pra nascer Tá faltando algum bicho aqui Vamos ver Ah, ali embaixo Os Golden Os Golden tem bastante Só nasceu mais um wave O Iron Beleza O Iron O Iron já foi O Iron já foi Já tô bêbado É O Diamond Vamos ver o Diamond O Diamond ainda falta Nascer mais aqui Uma wave E foi o Diamond também Eu dropo esses traços aqui Aliatório Caraca Foi 50 30 E 50 É, 130 pontos Mais fáceis Da História do game Tô na dúvida O Notório Se vai ficar aqui Mais meia hora Vambora Esse traço Não dropa nada Ah, que chicão aqui Tô tentado É embora Cadê a bagulha aqui Salve Bernardinho Olha o louco Gostaria bastante Meu cara É isso rapaz A gente vai fazer Aqui Matar o restante Daqui a pouco Eu volto Até que enfim Matando 50 Wonders De bichos Pra matar Boys Vamos ver O que vai Dropar O nosso amigo Eita Dá-lhe Dá-lhe Nele Dá-lhe Nele Dá-lhe E Um Punhadinho De nada Mas O que vale Mais a pena É o bichário Não acredito É trollagem Com certeza Eu não volto aqui Tão cedo É isso rapaziada Gostou do vídeo Deixa um like Não gostou Também deixa um like Recomende o vídeo Pra quem você mais gosta Ou pra quem você mais odeia E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau